Como? Como assim? Quer saber? Sei lá. Quer saber? O que é? O que é que tu quer saber? Alguém sabe o que significa ONG? ONG. Organização não governamental. São entidades do terceiro setor que tentam minimizar aquelas carências, aquelas dificuldades que o Estado tem, às vezes, de resolvê-las. É uma empresa com CNPJ e tudo mais. É uma empresa que funciona normalmente com qualquer outra. São entidades jurídicas de direito privado. Tem ONGs que ajudam crianças carentes, ONGs que são voltadas para o meio ambiente. Cultura, economia, educação. Dependendo da função da ONG, se é o meio ambiente, as pessoas têm que entender, compreender do que ela está tratando. Mas, se você se interessa, você pode participar de uma ONG. A partir do momento que você se propôs a instalar na comunidade de uma ONG, para ajudar a própria comunidade, ela vai cobrar de você aquilo. Como ela faz uso do dinheiro que ela recebe dos parceiros, né? Então, aí eu acho que entra essa questão de como eu vou fazer aquilo. Por isso que eu acho que é uma responsabilidade grande. O sonho, o desejo, a vontade, a tenacidade, tudo isso são componentes que favorecem a atividade de uma ONG. A ONG é um ótimo instrumento de mobilização em rede, porque com ela se cria uma identidade política e jurídica na qual os cidadãos ganham força para lutar por uma causa em comum. Ela pode se relacionar com outras instituições, desde que não haja fins lucrativos. Certifique-se de sua credibilidade antes de tornar-se um membro, pois uma ONG exige uma organização legal e contábil, e requer muita dedicação e responsabilidade. Legenda por Sônia Ruberti